Gênesis capítulo 37 verso de número 2 diz E José sendo da idade de 17 anos Perceba que o verso de número 2 do capítulo 37 de Gênesis faz questão de destacar a pouca idade de José Pra quê? Pra também revelar a sua maturidade, o seu equilíbrio, mesmo diante de sua pouca idade Fazendo assim, acaba também revelando a imaturidade, o desequilíbrio de seus irmãos Mesmo tendo a idade mais avançada do que a de José Porque equilíbrio e maturidade não está ligado à idade Porque existem pessoas com a idade avançada, mas são desequilibradas e imaturas Contrapartida, existem pessoas iguais a José Que mesmo diante de sua pouca idade, são maduras e equilibradas Por isso, portanto, é muito melhor ter pouca idade Ter nascido agora, ser um menino, mas com a atitude de homem Do que ter nascido há muito tempo Ser avançado em idade Um velho com a atitude de um menino desequilibrado Por isso, entenda que maturidade e equilíbrio não estão ligados à idade Mas ao caráter e à personalidade Pense nisso Deus abençoe